Vizinha, aqui no sábado, aqui no chique, achei que era Que dentro da vizinha, você não vai me tocar Essa cozinha que te enxergaçou, o padre do Adão E ele que sangra até as matas do dia Ah, o Reino, preciso me orar Que pelo jeito da festa que não vai parar Batei meu carro, batei meu celular Que festa é só que eu me paro Batei meu carro, batei meu celular Que já dançou, bem-vinda Já que dançou, já que mentira Achei meu carro, e tudo da vizinha Você não vai me tocar Você é DJ mais doce, o padre do Adão Achei meu carro, achei meu carro